os senhores e senhores ele está no quarto e olha só saindo de guincho o que aconteceu né tão eles eu contar o que aconteceu vocês não vão acreditar não vou acreditar fazer o seguinte ele terminar aqui de fazer esse atendimento aqui e eu conto para vocês em seguida tudo o que aconteceu aqui e o porquê dela está indo assim pessoal não sei se falei durante o vídeo não são de novo são do Paraná vocês precisam ir então eu vou daqui a pouco você não ficar sabendo senhoras e senhores saltações aqui quem vos fala é o Detão falamos direto da da Galto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA seu canal de que BDA Desclasse A sim seu canal preferido seu canal número um guerreiros estamos ali com esta cidade do 4 2017 modelo tubarão sim problema de bico tem problema de bico Netão você não fala que dura a vida toda Betão mas aí tem a parte de filtro de combustível eu já falei várias vezes troca de combustível refio com 5 mil quilômetros aliás a revisão do esquema net deve ser feita a cada 5 mil quilômetros e o filtro pressurizado a cada 100 tá vamos lá ver vamos lá ver a quilometragem certamente que sim primeira coisa que eles a quilometragem dela certo está ele mesmo o menino mais chinês do mundo garrado na orelha ele tá virando o mago da descarbonização agora eles montam o carro desse aqui e começou agora ele acabou eu comecei o vídeo começou junto já tá terminando menino chinês é muito chinês hein Olá senhores e senhores sem enrolação né só para que aquele clima que ele vai lá 272 mil quilômetros rodado certo 2017 muito bem então teoricamente o filtro pressurizado que ele vai aqui é lá escondido ali atrás escondido aqui embaixo bem ali deveria estar na terceira ou quarta terceira troca a terceira troca pelo menos deveria estar na terceira troca não sei se foi trocado já alguma vez na história das caminhonetes certo e a descarbonização também não só sei se foi feita alguma vez se foi feita a tudo original e resetão tá na primeira revisão tá na primeira manutenção dessa caminhonete pegou 30 mil e todo mundo tá terminando e olha o menino chinês falando aí olha ele falando aí que a gente pegou ela com 30 mil nunca fez essa parte de manutenção mais pesada de manutenção então ele está aqui ó 272 mil os bicos vamos lá no Josimar para ele fazer a os testes dos bicos certo e daqui a pouco ver a descarbonização e a sujeira do tanque aí nós vamos ter uma base certinho de como vai estar essa sujeira aí teoricamente como é tudo original deve estar até encrustado de barro né guerreiros de barro não de boa de borra beleza e aí guerreiros corre vários problemas olha como é que sai as peças aqui vocês estão vendo né parafusos aí depois vocês vão ver como é que volta portanto vamos fazer aqui a princípio descarbonização limpeza de tanque é troca total do dos filtros né olha do motor tudo e teste de bico os bicos vocês viram foi tirado ali e o bico já foi com o Josimar tá os bicos foram removidos e já foi porque os marcos estão aqui o menino chinês do Brasil então tá aí ó caminhonete se eu não me engano esse cliente aqui no final você já me viram falando então você já tá defendendo a Hilux então você já tá tá defendendo as w4 vocês viram o menino chinês ali falando o cliente comprar com 30 mil nunca fez nenhum tipo de manutenção nela então teoricamente aquele fio texturizado deve estar ali com 270 mil a carbonização tá com 270 mil esse tanque tá com 270 mil de sujeira acumulada ao longo desses anos ou desses milhares de quilômetros então será muito interessante a gente ver como é que vai tá essas peças aí beleza senhoras e senhores então daqui a pouco a gente já confere tudo olha que vídeo top e assim primeiro serviço de manutenção mais séria com 270 mil quilômetros rodados beleza nota 10 em e aí o dinheiro como previsto eu acredito que essa tubulação aqui essa coletor é o mais sujo entre esse modelo tubarão não é mesmo Olha a altura da borra aqui olha isso Nossa tá até duro essa aqui é dura olha lá e olha e olha aí Guilherme o famoso tirar com colher olha lá e no caso aqui né é uma faca tá vendo eu acredito que eu acredito que esse aqui é das mais alta desse modelo olha lá Guilherme o tanto tá saindo ó olha só e aí e aí olha mais carbonização aqui e mais carbonização aqui e aqui olha só tá até crux em cima ali ó então Guilherme olha só olha o sujeito olha aqui em cima das aletas bom então vocês estão vendo aqui como que tá o estado de carbonização aqui perto SW4 com 270 mil quilômetros rodados agora vamos fazer esse aqui é o filtro dela China e esse óleo e esse óleo tá abrindo o filtro um beleza senhoras e senhores aqui o filtro dela vamos lavar esse alojamento do filtro colocar colocar um filtro novo refil novo tirar tudo aqui a gente desce Ah ele trocou já então não vai dar para a gente ter uma noção de sujeira Guilherme tá tirando ali o pressurizado e tentar com eu vamos acompanhar ali o pressurizado de resto também para a gente ver como que tá o pressurizado ali ó e aí a gente tem uma noção também da sujeira do tanque trocou refil que é mais fácil pressurizado fica embaixo do coletor de admissão que ele tá tá todo carbonizado ali tá vendo ó aí de lá e olha aí esse aqui ó de colocar a mão que essa peça aqui ó bem embaixo da minha mão aí ó ó beleza senhores senhores então aqui você não acompanhar agora aqui o antes e o depois do protocolo águia Guilherme vou focalizar bem aqui assim ó eu falei que ele antes e depois que vocês gostam tanto que eu virar para cá olha lá daqui a pouco vocês conferem o protocolo águia e eis o protocolo águia sim senhoras e senhores aqui estão as peças após a descarbonização lembra que eu tava rapando aqui tirando assim com a mão e com aquela faquinha rapava olha agora aí ó e olha essa peça aqui ó e aí se você assim ó olha o coletor e aí e aí e aí é tudo devidamente limpo organizado né catatado parece lembra dos parafusos bom então olha para os parafusos aqui ó e aí e aí Então, guerreiros, este é nosso procedimento de trabalho aqui, nosso protocolo, se eu falasse assim, ó, colocou tudo novo, você acreditava, não acreditava? Parece, não parece? Ficou parecendo tudo novo? Até os parafusos? Então, olha lá. Sensacional, né, guerreiro? Descarbonização pronta, o pessoal fica pedindo, mostra como descarboniza, isso é segredo industrial, né? Você só precisa saber que é assim que se monta. Em breve teremos um curso profissionalizante, em breve, em breve. Então, guerreiros, está aqui, o tanque está fora, certo? O tanque está fora, olha aí, tanque fora, vai ser também lavado. Ei, o tanque já está lavando, hein? Eu queria mostrar a sujeira do tanque. Deixa eu ver se já abriu o tanque ali, vou dar uma olhada ali, guerreiros. Eu já volto aqui, um momento. O tanque já está sendo lavado, olha ele mesmo, filho de Dona Salete, garrado na orelha. O tanque dá para a gente saber se o jeito ele estava dentro aqui, ele está bem sujo. Olha que importância de trocar o óleo diesel. Olha isso aqui, eu vou tirar uma amostra de óleo diesel aqui de dentro, olha. Olha como é que está opaco esse óleo. Vocês estão vendo? Olha a opacidade desse óleo aí, ó. Ah! Tirei certinho 250 ml, hein? Olha aí. É mesmo, é? Que é isso, hein? Guerreiros, seguinte. Não sei se no vídeo dá para ter a noção de como esse óleo está estranho. Parece que tem água. Algum tipo de contaminação tem nesse óleo diesel aqui, certo? Algum tipo de contaminação, ó. Olha a opacidade. Eu vou separar essa amostra aqui e a gente quando colocar o óleo diesel novo, vamos colocar um pouquinho do lado ali, guerreiros. E aqui, olha só. Olha a sujeira da boia. Aqui no pescador. Está vendo a peneira do pescador? Olha só a sujeira aí. Olha aqui dentro do módulo da bomba. Olha lá no fundo. Então está aqui, guerreiros, ó. Eu vou dizer para vocês que esse óleo diesel aqui, contaminado dessa maneira, foi o causador do problema desse bico aí, hein? Claro. Tem todo, como eu falei para vocês durante o vídeo, uma regularidade na manutenção, certo? Seria interessante fazer um serviço desse aqui, como eu falo para vocês, de cem, cem mil quilômetros, fazer um serviço como esse. Tudo indica que é a primeira vez. Vou guardar essa amostra aqui. Vou guardar aquela amostra aqui. Quando chegar o óleo diesel novo, a gente repor no óleo, no tanque, a gente vai colocar um do lado do outro. Para a gente fazer uma comparação, beleza? E aqui ele mesmo, ó. Apresentador migo na hora do lanche aí, ó. Agarrado na orelha de uma bolacha com manteiga aí, Manoel. Beleza, senhores e senhores? Então é isso aí, ó. Olha só que coisa, guerreiros. Então, recapitulando. Talvez ali tenhamos um problema de descontaminado. E mais toda essa sujeira aíada que vocês viram. Como eu falei. Então, se trocasse só o DJ, resolvia? Não, guerreiro. Você não pode revisar bico sem descarbonizar, limpar o tanque, trocar o óleo, trocar os filtros. Tem que trocar todos os filtros, inclusive o pressurizado, entenderam? Devido a esse óleo descontaminado, tem que fazer todo esse serviço completo, beleza? Mas eu acho que o problema, o grande vilão de toda situação vai ser aquele descontaminado ali. É até bonito de ver, né? Esse momento aqui da montanutenção de redes. Olha só. Impressionante, né? Olha lá. Olha, deixa eu virar o pescoço aqui do pedestal. Aí. Tá vendo, ó. Tudo limpo aqui, nessa região, onde estava descarbonizado. Desmontou todo esse sistema do lado do motorista aqui do motor, né? Aqui de frente, do lado direito. De lá pra cá, do lado esquerdo. Então, do lado do motorista aqui, admissão totalmente. O filtro combustível, o filtro pressurizado, que fica embaixo de todo esse sistema aqui. Foi colocado novo, obviamente. Certo? Então, tá aqui os parafusos sendo montados. O menino chinês tá se transformando no mago. Ó, os parafusos aqui, ó. Agora, lembra aquele tanto de parafuso que tinha aqui? Então, agora tá só quatro aí. E vamos fazer o protocolo água em tudo, guerreiros. Parte de... Alojamento de filtros, tudo. Óleo diesel novo. Deixei aquele óleo diesel ali, separado. Deixa até... Até é bom ficar um tempo ali, que vai decantar, né? Quando chegar um diesel novo, nós vamos colocar lado a lado e vamos ver certinho. Outro detalhe, guerreiros, ó. Filtro de turbina novo. Tá vendo, ó? Filtro de turbina novo aqui. A gente usa da marca DS. Olha aí. Filtro do sensor map, beleza? Aqui a gente chama filtro de turbina. Você procura pro filtro sensor map, tá aí, ó. Na tela aí, tira um print aí e se vira. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí. Então tá aqui. Carrados na orelha nessa descarbonização. Dessa belíssima SW4. Módulo do filtro de combustível. Segundo o cliente, ele trocou na estrada, pra chegar aqui. Pra ver se melhorava o desempenho da camionete. Geralmente o filtro é sujo, né? Ó, o filtro tá realmente limpo, tá vendo? O filtro não tá sujo. Que é esse aqui. Esse é o pressurizado que foi trocado. Tá aqui o filtro sujo. Mas olha a quantidade de sujeira lá no fundo, guerreiros. Olha lá. Tem até um tipo de um pozinho metálico ali, vocês tão vendo? Não vou falar que é metálico. Tem um pó mais claro ali, ó. Brilhante. Eu não sei se o pessoal que trocou esse filtro no caminho lavou o alojamento. Mas enfim, olha lá. Tá vendo a quantidade de pozinho grudado aí na parede do alojamento? Então, agora, Guilherme, é novo. Mas vamos colocar um filtro novo aqui, né? Óbvio. Filtro novo. Tudo novo. Esse aqui já tá novo instalado. Lavar aqui o alojamento agora. Aí vamos fazer o quê? Lavar o alojamento por dentro e por fora. E colocar lá agora com o filtro novo. Beleza, senhoras e senhores? Então, ó. E eu vou dizer pra vocês, repetindo, que o problema foi esse diesel. Dentre outros fatores, o que contribuiu pro final das contas foi o diesel contaminado. Muito bem, senhoras e senhores. Olha ele mesmo. Menino chinês. Garrado na orelha. Lembre-se. Olha aqui. Olha o diesel novo. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês ali as duas garfinhas. Eu separei um pouco desse óleo aqui, que a gente pegou novo. E o que tava no tanque. Vou mostrar pra vocês a diferença. É clara. É no visual. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui. Beleza? Então, guerreiros. Um serviço como esse é obrigatório. Demanda o abastecimento de um combustível novo. Essa caminhonete tem os S10. Então, estamos colocando o S10 aqui. Até aqui mesmo, se olhar como é límpido e transparente pela mangueira aqui. Se você lembrar do outro lá, você vai ver que o outro tá bem... Com a cor bem diferente. Tem algo... Como diz um amigo meu, tem algo errado que não tá certo nele. Beleza, senhores e senhores? Olha, essa caminhonete também tem aqui, ó. O cliente me colocou uma plique de frito fosco aqui no bonézinho aqui, ó. Style, né? Como aquela 2010 da descarbonização. É isso aí. Esse cliente aqui é do Paraná, guerreiros. Aí, o caminhonete deu problema aqui. Chega, beleza? Vamos lá, então. O famoso diesel S10. Este, como vocês podem conferir, a gente acabou de trazer do posto, limpo. Límpido e puro. Esse contaminado, olha só. Eu não sei se no vídeo vai dar pra vocês perceberem a diferença de tonalidade. Aqui, a olho nu, é nítida a diferença, nítida. E aí, vocês viram que decantou de ontem pra hoje, olha. Tem um pouquinho de água lá no fundo, ó. Uma impureza juntou no fundo ali, olha lá. Vocês tão vendo? Então, gente. O problema da caminhonete, eu diria que, dentre outras coisas, foi esse diesel contaminado aqui, ó. Dá pra ver aí no vídeo? Vocês conseguem ver? Se eu falasse assim, qual que é o contaminado? Vocês diriam qual que é o contaminado? Diria, né? Então. Deixa eu misturar de novo aqui. E agora? Qual que é o contaminado? O da esquerda é o contaminado. Da esquerda. Da esquerda, entendeu? Da esquerda. Eu não falo de política desse canal. O da esquerda é o contaminado. Olha aí. Vocês tão vendo, Guerreiros? Então, ó. Dá pra... Olha. A diferença, Guerreiros. Um amarelo opaco. Sem brilho. E esse aqui, ó. Límpido. Então, eu vou dizer pra vocês o seguinte. A caminhonete precisava de manutenção, certo? Precisa de manutenção essa caminhonete. Mas acarretou todo esse problema. Teoricamente, foi esse diesel aqui, ó. Beleza? Foi esse diesel ruim. Aí vocês revelou sujeira no filtro. Descarbonização. Não tem como você mexer. Ligação recebida. Gravação interrompida. Não tem como você mexer em bico. Sem fazer esse serviço. Não tem. Entendeu? Não tem como você só tirar o bico. Daqui dá pra ver certinha a diferença, hein? Aqui, assistindo aqui pela câmera agora, eu tô vendo a diferença nítida dos dois combustíveis, ó. Então, você não vai colocar um bico, um filtro, nada, sem trocar o óleo diesel. Não tem como. Já precisa colocar um filtro novo com esse óleo diesel aqui. Até que queime esse óleo diesel, estraga muito as peças. Então, Guerreiros, tá aqui o vilãozinho de hoje vai ser você. Eu não sei onde ele abasteceu, mas isso acontece. Até aconteceu com a garbosa, né? Lembra aquele vídeo da garbosa lá, na viagem do ano passado, que eu falei que um determinado lugar não teve média? Então, vai ter um vídeo da bomba da garbosa em breve aí, que vocês vão ver eu explicando mais detalhes, beleza? Mas é isso aí, vamos acabar de montar ali e eu falo como é que vão terminar esse serviço aí. Muito bem, senhoras e senhores. Está aqui o óleo diesel contaminado. Passamos pro cliente, olha só. Tinha uma aguinha dentro do óleo, vocês estão vendo no fundo aí? Passamos pro cliente, aí ele falou pra não trocar os bicos. A gente mandou os bicos pro teste, o teste falou pra não trocar. Vamos encher o tanque dela, vamos botar o Mac S10 lá pra dar uma limpada. que agora já está tudo limpo, né? Pra dar uma... Pra dar aquela higienizada ali. Aqui o menino chinês já está quase acabando aqui o serviço, olha aí. Está mais nas últimas aqui já, olha só. Está na reta final. O bico é dela mesmo, ele falou, não, não vamos... Foi passado pra ele, mostramos os testes, os diagramas de teste, né? No Jusmar, tudo. E a caminete é chipada, eu não sabia esse detalhe. Depois que ele falou também. E ele comentou, né, China? Depois que abasteceu que deu problema, né? 30 km após o abastecimento, consultar problema com a mané de guerreiros. Então, repetindo, né? Netão, você repete demais, Netão. Mas, gente, eu quero deixar claro o seguinte. Às vezes a gente repete que as pessoas pulam o vídeo. Aí você que assiste inteiro, aí você vê a repetição. Tem gente que pergunta, por exemplo, tem gente que pergunta coisa que está respondendo o vídeo. Por quê? Porque pulou o vídeo. Aí, toda vez que você vai mexer na parte de bico, troca de bico, troca de turbina ou limpeza de bico, você tem que descarbonizar, lavar o tanque e trocar óleo e fio. Isso você tem que fazer. Não tem como você não fazer esse serviço pela metade e não fazer esses outros. Porque aí você vai deixar essa sujeira que está acumulada, não que na parte que está limpa, nova, beleza? Então, tem que ser feito. Tranquilo? Então, fique claro isso aí. Vamos encher o tanque depois e vamos meter o bardazão lá dentro. Show de bola? Senhoras e senhores, eis o estado do 4 e olha só, saindo de guincho. Netão, o que aconteceu, Netão? E aí, se eu contar o que aconteceu, vocês não vão acreditar. É, não vão acreditar. Fazer o seguinte, deixa eu terminar aqui de fazer esse atendimento aqui e eu conto para vocês em seguida tudo o que aconteceu aqui e o porquê dela estar indo assim. Pessoal, não sei se eu falei durante o vídeo, eles não são de sinal, eles são do Paraná. Vocês precisam ir. Então, depois... Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo. Olha aí, senhoras e senhores, a SW4 do nosso cliente número 3 fazendo a sua revisão. Olha que interessante. Olha que situação curiosa. Ela está com 4 mil e poucos quilômetros de óleo do motor, mas já está com mais de 6 meses. E ele vai fazer uma viagem lá para o sul. Ou seja, pode ser que esse motor, além de passar um pouco do limite, ele pode andar com óleo vencido, fazer uma viagem com óleo já deteriorado. Aí recomendamos ele fazer o quê? Trocar o óleo. Falar, vamos viajar com óleo novo? Falta 6 mil, beleza, mas vamos viajar com óleo novo. Aí ele falou, não, tranquilo. Ele trocou óleo, pastilha, disco, a revisão. A revisão periódica, certo? Netão, o que tem a ver isso com esse vídeo da pagina, dessa SW4 que trocou os bicos, Netão? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aproveitei essa SW4 aqui, certo? Para se finalizar o vídeo que vocês viram, ela subindo num guincho. Netão, você não deu conta, Netão? Oh, meu Deus, Netão, se você não der conta nesse mundo, quem vai dar, Netão? Calma, cocada, calma. Não priemos cânico, calma. Tudo muito simples. Guerreiros, o problema da caminhonete era bico. Vocês viram o óleo podre que ele abasteceu. E aí, gente, sabe aquela coisa do Espírito Santo? Aquela vozinha, que a gente chama de vozinha? Quando aquela vozinha, que a gente não quer dar crédito a Deus, é o Espírito Santo te avisando, não faz tal coisa, você vai e não faz, nem faz pouco. Aí ele me contou, cara, quando eu cheguei no posto, eu desconfiei. E como estava acabando, eu falei, coloca só 30 reais aí, 30 litros. O negócio é assim, ele não mandou encher o tanque. Era só para chegar. Falei, cara, mas o que estava lá andava para chegar? Ele falou, rapaz, eu não sei. Mas pelo sim, pelo não, eu coloquei. Justamente esse tanto, estragou tudo a caminhonete do nosso cliente aí. Então, na dúvida, não abasteça. Procura outro diesel. Hoje em dia tem esses Uber, né, serviço de entrega. Se a caminhonete para no canto, se tiver um outro posto que você achar melhor, chama o Uber, vai lá, se a caminhonete acabar, estou dizendo. Enfim, se a gente chegar de acabar o combustível, chama o Uber, chama o táxi e vai buscar. Estou esperando um carro chegar ali, vai buscar o combustível. Enfim, mas ele também estava no interior do Mato Grosso aqui, aqui para o lado da Nova Bandeirantes. Enfim, então teve um contexto de precariedade de atendimento. E aconteceu isso. Aí, guerreiros, os bigos a gente mandou para o teste, não passou no teste. Montamos no veículo, não funcionou. Falei, olha, não adianta, não vai ficar bom. Falei, não, vamos dar tentativa. Botou, colocou, esquentou, começou a estralar bastante, castanhar muito alto. Falei, olha, você vai fundir esse motor no meio do caminho. O bico, não tinha bico aqui, tinha um bico remando faturado ali, meio usado. Falei, não vamos colocar isso aí. E o bico novo, original, que só tem original na Toyota, só chega no final do mês, no começo do mês agora. Ele não podia esperar, achonou o seguro e levou a caminhonete lá para a casa dele, lá no Paraná. Beleza, senhores e senhores? E lá, eu falei, olha, chega lá, você manda trocar. Não precisa mais fazer a revisão, entendeu? Se o pessoal lá tiver um protocolo de atendimento, eles vão fazer uma revisão. Eles vão fazer uma revisão de limpeza de tanque, descarbonização, filtros e tudo. Então eu falo para eles, não precisa fazer, está tudo pronto, só coloca o bico novo e dá a partida. Aí ele falou, beleza. E assim sucedeu o seguireiro. Eu estava lembrando ali, o meu caminhão, ele estava puxando um barco, não sei se vocês caram de ver, não sei se eu gostei de mostrar no vídeo. Ele estava puxando um barco e aí, ainda bem que o caminhão tinha o rabicho lá, o engate. Aí ele colocava essa caminhonete em cima, colocou o barco no engate e foi levar o veículo para a casa dele. Beleza, senhoras e senhores? Então é isso, ele tem fazenda aqui no Mato Grosso, mora no Paraná. E vê se o problema com a caminhonete aqui por causa de diesel contaminado. Então cuidado com o diesel contaminado. Fala, Vizinho. Cuidado com o diesel contaminado. Estou gravando aqui fora, para a caminhonete, aí o vizinho ali, o outro aqui, passou o carro ali, um trator vindo aqui. Se não é bem assim, guerreiros. Trator é para lá e para cá, na rua, guerreiros. Se não é bem assim, está vendo? Olha aí. Cidade agrícola, guerreiros. É assim, ó. Ferramental agrícola passando na rua aí. Beleza? E assim nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Gostou desse vídeo aí? Será que você gostou? Porque você não deu like ainda. Porque se ainda não dá like, dá like, dá like e se inscreve no canal. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E aí, se eu fornece. E aí, se eu fornece.